Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! O ser humano moderno, chamado cientificamente de Homo Sacens, isto é, nós, surgiu há cerca de 200 mil anos na África Ocidental. Mas antes da nossa espécie, houve muitas outras espécies de hominídeos e humanos, sendo que algumas delas chegaram a conviver conosco até alguns milênios atrás. É o caso do Homem de Neandertal, ou Homo Neandertalensis, que teria surgido por volta de 400 mil anos atrás na Europa e no Oriente Médio, e desaparecido há cerca de 30 mil anos. A causa da extinção dos Neandertais ainda é debatida no meio científico, mas sabe-se que ela ocorreu algum tempo depois que o Homo Sapiens africano chegou à Eurásia. Por isso, uma das hipóteses para essa extinção é que houve competição entre as duas espécies, e nós levamos a melhor. Mas também se sabe que houve cruzamento entre elas, sendo que cerca de 2% dos genes dos humanos atuais não africanos, isto é, de raça branca ou amarela, são de origem Neandertal. Por sinal, os Neandertais tinham pele branca e alguns tinham cabelo ruivo, enquanto os primeiros Homo Sapiens eram negros. Por isso, os Neandertais podem ter sido simplesmente assimilados pelos Homo Sapiens. Mas o interessante é que os Neandertais tinham um nível cultural comparável ao dos Sapiens. Fabricavam ferramentas, usavam adornos, faziam pinturas em cavernas, tinham uma organização social sofisticada, enterravam os mortos, cuidavam dos doentes, enfim, coisas que só seriam possíveis se eles fossem dotados de linguagem. Portanto, hoje se tem certeza de que os Neandertais falavam, até porque eles tinham todas as condições anatômicas para isso. O aparelho fonador Neandertal é muito semelhante ao nosso, de modo que eles deviam ser capazes de produzir a maioria dos sons que nós produzimos. A sua audição também era semelhante à dos humanos modernos, portanto, eles tinham o aparato necessário para uma comunicação verbal complexa. No entanto, a língua dos Neandertais provavelmente era mais simples estruturalmente do que as línguas que nós falamos hoje, e mesmo do que as línguas faladas pelos Homo Sapiens que chegaram à Eurásia. O formato da cavidade craniana Neandertal indica que o tálamo, uma região do cérebro muito importante no processamento da linguagem, era menos proeminente. Por isso, supõe-se que os Neandertais tinham menos capacidade de criar estruturas linguísticas complexas combinando conceitos diferentes. Além disso, a relativa simplicidade das ferramentas Neandertais descobertas indica que eles não tinham a nossa capacidade de pensamento hierárquico, logo, não conseguiriam construir frases complexas. Se a gente considerar as habilidades necessárias para sobreviver em regiões que vão desde o Ártico até o Mediterrâneo, vai concluir que os Neandertais só eram capazes de transmitir informações sobre a localização de presas, sobre a fauna e a flora, sobre a segurança ou o perigo de certos locais, além de passar conhecimento sobre a fabricação de ferramentas, plantas medicinais, etc., se eles tivessem algum tipo de comunicação, mesmo que rudimentar. Pois agora, um estudo conduzido por um grupo de especialistas chefiado por Antônio Benítez Burraco, linguista da Universidade de Sevilha, afirma que os Neandertais certamente falavam línguas bastante parecidas com as nossas, mas aparentemente menos complexas estruturalmente e menos flexíveis funcionalmente. Essa conclusão resulta de uma análise multidisciplinar da capacidade de fala dos antigos humanos, combinando evidências anatômicas, sociais, culturais, cognitivas, ambientais e genéticas. Pode-se dizer que a língua dos Neandertais estaria muito mais para a protolinguagem do que para a linguagem propriamente. É que a nossa linguagem atual inclui processos sofisticados como a recursão ou recursividade, que é a capacidade de combinar enunciados simples para formar frases e textos bem complexos. Veja o exemplo. Veja agora esta frase. Quando os dois soldados se afastaram, o caboclo saiu do esconderijo e veio ver o pobre rapaz, que estava muito ferido. Somente a recursividade é que permite combinar as quatro orações simples num período composto por coordenação e subordinação, estabelecendo relações lógicas entre elas. Os Neandertais provavelmente se comunicavam por frases simples, do tipo sujeito, verbo, objeto. Deviam ter poucas classes gramaticais, não deviam ter preposições ou conjunções, nem voz passiva, modo subjuntivo, nem nada disso. A sua fonética também devia ser mais simples, com poucos fonemas. Segundo Benítez Burraco, as restrições cognitivas dos Neandertais provavelmente limitavam as suas capacidades linguísticas. Para ele, as línguas Neandertais deviam apresentar uma sintaxe menos complexa, um número reduzido de categorias funcionais, como determinantes ou conjunções, e sons menos distintivos. E também essas línguas podem ter sido menos capazes de transmitir enunciados sofisticados, isto é, ideias muito elaboradas em discursos longos. O pesquisador afirma também que os ambientes frios, secos e abertos em que os Neandertais viviam podem ter incentivado um rico consonantismo. Essa suposição se baseia no conhecimento que temos da conexão entre ambiente e linguagem, segundo a qual temperaturas frias desfavorecem o uso do tom para transmitir informações linguísticas, enquanto a secura desfavorece os sons vocálicos. Deve ser por isso que as línguas germânicas faladas no norte da Europa são tão consonantais em comparação com as línguas românicas faladas no sul, que são mais vocálicas. E também porque as línguas africanas e ameríndias têm muito mais vogais do que consoantes. E não se esqueça, se você quiser saber mais sobre etimologia, a ciência que estuda a evolução histórica das palavras, já está em todas as livrarias físicas e digitais o meu novo livro, Uma breve história das palavras, da pré-história à era digital. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com os amigos e não deixe de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!